A Carfast Premium Rentacar, empresa de referência no aluguer de automóveis em Portugal, disponibiliza agora, em parceria com a Topcar Santo Tirso, uma alargada frota de viaturas e de serviços, que satisfazem as necessidades de clientes particulares e empresariais. A Topcar, empresa de referência na reparação de viaturas em Santo Tirso, é agora representante de Carfast no aluguer de automóveis. Faça o aluguer de uma viatura Carfast, de forma simples e fácil. Encontre-nos na Rua Mãe de Água, junto ao Pão de Açúcar. Topcar, representante de Carfast em Santo Tirso. Topcar, representante de Carfast no aluguer de automóveis. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Num dia em que São Pedro decidiu brindar a organização do Santo Tirso Ultratrilhos, com um tempo de fazer lembrar a primavera, cerca de 2.200 pessoas calçaram as chapatilhas e partiram à descoberta do melhor que o Conselho Tircense tem para mostrar. A fábrica de Santo Tirso transformou-se no Quartel General do Setuta em 2019, acolhendo todos os que, divididos por corridas em três distâncias e uma caminhada, deram um dinamismo diferente a uma manhã de domingo na cidade. Mas se muitos encaram a corrida como um escape à rotina do dia-a-dia, outros incluem objetivos competitivos à participação, como Sérgio Sá, vencedor do trail de 50 quilómetros com um tempo de 4 horas e 31 minutos. No feminino, Nádia Casteleiro foi a rainha da prova dos 50 quilómetros, com uma prova que durou 5 horas e 51 minutos. Nos 30 quilómetros, Bruno Silva destacou-se dos concorrentes, com uma corrida que durou 2 horas e 41 minutos. É o segundo ano que consegui vencer aqui, já corri 3 anos seguidos. Este ano eu disse que vim aqui para tentar voltar a ganhar. Fiz uma boa gestão da prova, já conheço-me minimamente. E sinto-me num bom momento de forma, sabia que era capaz, consegui gerir e ataquei na altura certa. E a partir daí foi dar o máximo até aqui à meta e é muito bom voltar a vencer. Já Marisa Vieira mostrou um poder de resiliência assinalável, já que nem o facto de ter trabalhado durante a noite a impediu de marcar presença no estute e ganhar. Comecei a aceitar também há de serviço, não vim a tempo de 50, tive que fazer os 30. Estou muito feliz, tenho treinado bem. O meu objetivo não era este, é o paleozoico. E então, para mim foi ótimo este tempo. Eu tive bastante tempo parado ano passado, comecei a treinar mais ou menos em novembro e agora começo a ter os resultados do treino que tenho vindo a fazer. As quedas da Fervença, o Carvalhal de Valinhas, o Parque de Pereiras e o Castro do Monte Padrão continuam a destacar-se como locais de excelência nos trilhos traçados pelo Núcleo Associativo de Santo Tirso para o Estute. Mas na lista também cabe o Monte da Assunção, que à beleza natural, junta ainda o título de local mais difícil de ultrapassar pelos atletas. Particularmente gosto de vir aqui, mais pelo single track, ali na parte das Fervenças. É muito bonita a cada zona. É uma prova técnica, mas rápida ao mesmo tempo. Conseguimos fazer ótimos tempos. Temos as partes mais difíceis, mas conseguimos recompensar na parte da descida. E acho que está muito bem delineado o percurso da prova. O palanço é muito positivo. As pessoas estão contentes com os trilhos. São Pedro ajudou, o tempo está bom. Está tudo uma grande festa, que é aquilo que nós queríamos, e que as pessoas ficassem de uma boa impressão de Santo Tirso. Tivemos aqui quantos atletas? 2.200. É um número considerável. Basta contingente espanhol, franceses, alemães. Tem uma pessoa que veio propostamente da Bélgica também cá. E entre outras, a Estónia, a Polónia. As pessoas tiveram cá de propósito para Santo Tirso. Depois de um longo trabalho para manter os padrões de qualidade da iniciativa, sustentados pela atribuição da Série 150 à prova dos 50 km pela Federação do Trailhunting de Portugal, no NAST pairava o sentimento de dever cumprido. Já quero agradecer a toda a equipa, a todas as pessoas que pensam no NAST. A novidade foi a chegada interior, o tempo ajudou, mas gostaria para, caso tivesse mau tempo, as pessoas terem um espaço melhor onde compartilhar. Foi atribuído uma Série 150, portanto, que é a importância máxima a nível da Associação de Trailhunting de Portugal. E já estamos vindo a receber a confiança deles. Todos os anos temos uma prova certificada por eles. E temos a confiança para esse escalão mais alto para eles. No trail curto, com a extensão de 18 km, João Ferreira foi o vencedor, com o tempo de 1 hora e 28 minutos, enquanto o Esther Alves venceu entre as mulheres, com 1 hora e 55 minutos de corrida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.